A CIDADE NO BRASIL Aqui tá cheio de corno, aqui tá cheio de corno, aqui tá cheio de corno Meu vizinho é corno, meu cunhado é corno, meu amigo é corno, é todo mundo corno Meu padrinho é corno, o meu sócio é corno, meu chefe é corno, é todo mundo corno O meu primo é corno, o meu tio é corno, meu vô é corno, é todo mundo corno, é todo mundo corno Música Aqui tá cheio de corno, aqui tá cheio de corno, aqui tá cheio de corno Meu vizinho é corno, meu cunhado é corno, meu amigo é corno, é todo mundo corno Meu padrinho é corno, o meu sócio é corno, meu chefe é corno, é todo mundo corno O meu primo é corno, o meu tio é corno, meu vô é corno, é todo mundo corno, é todo mundo corno Ele é corno, mas é meu amigo, ele é fiado, mas é meu amigo Ele é vaidora, mas é meu amigo, ele pode ter defeito, mas é meu amigo Ele é corno, mas é meu amigo, ele é fiado, mas é meu amigo Quem marrou ela, mas é meu amigo, ele pode ter defeito, mas é meu amigo Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.